Música Mantido o pagamento de aluguéis a condôminos privados da posse, após o fim do comodato de imóvel comum, decide quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que quando cessado o comodato de imóvel comum, por meio de notificação judicial ou extrajudicial, o condômino privado da sua posse tem o direito de receber aluguéis proporcionais ao seu quinhão nos proprietários que permaneceram na posse exclusiva do bem. A decisão teve origem em ação ajuizada por alguns condôminos para receber aluguéis dos imóveis onde estavam instaladas empresas das quais eles tinham sido sócios. Os autores alegaram que havia sido acertado com os demais condôminos o pagamento desses valores, mas o acordo não chegou a ser formalizado nem os pagamentos foram feitos. Já as empresas e seus sócios alegaram que os imóveis foram cedidos em comodato e que não tendo havido denúncia do contrato de comodato, não seria cabível o arbitramento de aluguéis. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da primeira instância de condenar as empresas a apagar os aluguéis vencidos com juros e correção. No STJ, o relator do processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou, entre outras coisas, que a jurisprudência do tribunal estabelece que a utilização da coisa comum com exclusividade por um dos coproprietários impedindo o exercício dos atributos da propriedade pelos demais enseja o pagamento de indenização. Para a quarta turma, tal medida é necessária para evitar um enriquecimento sem causa da parte que usufrui da coisa. Obrigado.